Bom dia pessoal do canal, bom dia para todos vocês que estão nos acompanhando. Hoje o vídeo é comigo, espero que vocês gostem, que vocês assistam, mandem as dicas, comentem. A gente vai fazer um tour atualizado aqui pela loja e a gente está aberto a qualquer dica, qualquer pergunta, tá bom? Tamo junto! E aí pessoal, bom dia! Voltamos aqui depois da arrumação, da reposição, ó, os frizzes estão cheinhos. Também colocamos umas verdurinhas aqui na frente, hoje tem pouca folha, tá vendo pessoal? Aqui já está tudo reposto, ó, tudo bem cheinho, tudo novinho, ó. Tá vendo, a gente tem que sempre deixar assim organizado e cheio, né, para ficar uma boa aparência da entrada do mercado. Ó, tem algumas coisas que ainda estão com um pouco de buraco, igual aqui, tá vendo? Onde tem os chips, porque a gente está aguardando a entrega, tá gente? Mas tudo que deu para repor, tudo que deu para tampar os buracos aí a gente fez. Aqui no fundo também, ó, onde tem os materiais de limpeza, higiene pessoal. Tudo certinho, aqui no nosso corredor, ó, desse lado. A banca pega os dois lados, tá? Aqui, ó, leite, pão, tudo cheinho. E aqui também, ó. Aqui as partes das bebidas ali em cima, né, refrigerante, suco. Aqui a parte dos mantimentos, macarrão, farinha, maizena, açúcar, sal, feijão. E agora o lado de cá. Ó, vinagre, óleo, tudo bem organizado. Tem que ter essa separação, as pessoas já vêm na área, assim, para buscar, né? Aqui tem essa área aqui dos brinquedos para as crianças também. Também está bem cheinho. Gente, bom dia de novo. A gente deu uma paradinha aqui para atender os clientes, tá? Mas vamos voltar. Acho que eu parei falando aqui com vocês, né? Que a gente tem essa parte aqui dos brinquedos também. É bem bacana, tá vendo? Tem uma variedade legal e as crianças entram e já vão em cima deles, né? Então é bom ter. E tem essa parte aqui também de cabos, de acessórios para celular, tá vendo? Também é legal ter. Sempre tem alguém precisando. E é bom a gente ter um pouquinho de tudo, né? Acho que o meu esposo já mostrou aqui para vocês a outra parte também, que é esse freezer. É sempre bom manter cheinho também, ó. Além dos picolés, tem sorvete. Tem sorvetes menores, acho que eles chamam de sundae. Tem aqueles sorvetes maiores. Tem pote de açaí também. Tá bom? E gostaria de mostrar aqui para vocês a parte dos doces. Gente, vou ser sincera. Os doces hoje estão fraquinhos, vamos dizer assim. Também estamos aguardando repor, tá vendo? Mas para não deixar com buraco, a gente coloca duas da mesma variedade de bala. Para ficar cheinha, o que chama a atenção da criança. A pessoa também gosta de comer um doce. Esses doces são uma delícia, né? Doce depois do almoço. Então, acho que é isso. Acho que eu mostrei tudo aí para vocês, ó. Tudo reposto, tudo em seu devido lugar. Só aguardando os clientes. Esse freezer aqui também, ó. Meu esposo sempre mostra para vocês. Também está com tudo certinho, ó. Linguiça, peito de frango, lasanha. Ele também agora está fazendo esse teste com as polpas de fruta. Quanto mais variedade, melhor, né? Com certeza. Sempre que chega alguém aqui procurando alguma coisa, a gente fala, não tem. Mas aí a gente vai e anota para ter, né? Que a gente tem que atender todo mundo. Esses temperinhos assim, ó. Sempre perguntam se tem mais variedade. O legal deles não é ser exposto exatamente assim, mas como a nossa forma do momento, né? Mas a gente vai comprar mais também. Então, acho que é isso, pessoal. Muito obrigada pela presença aí. Todo mundo assistindo nossos vídeos. Vai falar alguma coisa? Então, tá bom, gente. Obrigada. Ótimo domingo para vocês. Continua seguindo a gente. Curte, compartilha. Comenta também o que é que vocês estão achando. Comenta dicas. A gente tenta ler todos os comentários lá e responder todos também. Para a gente estar sempre alinhado, tá bom? O Pedro está falando aqui para vocês comentarem de qual cidade que vocês são. Para a gente saber até onde estão indo os nossos vídeos. É tão legal. A gente fica tão satisfeito, né? De saber que os nossos vídeos simples, dessa forma simples, mas que está chegando longe. E que está realmente ajudando. É muito bom ver todo mundo crescendo junto, né? Todo mundo tem que ter oportunidade, ter uma vida melhor. Tá bom, gente? Então, vamos ficando por aqui. Ótimo domingo para vocês e para a família. Bom trabalho para quem estiver trabalhando aí junto com a gente. Daqui a pouco todo mundo descansando. Tchauzinho. Obrigada. Tchauzinho. Obrigado.